Música Representante Unicef e Timor-Leste, Bilial Durrani, até tem E a fator hat nevema governo precisa tal prioridade Nunebelehaçai qualidade educação e Timor-Leste Fatores hat nema canessa formação bamanor insira Lori labaricira bai ensino pré-escolar, infraestrutura escolar Nomes Curriculum Escolar Bilial Durrani, até o que está neve, já foi enjalao encontro O presidente do Parlamento Nacional Unicef trabalha muito bem com o Ministro da Educação Para garantir a qualidade de aprendiz para as crianças Em Timor-Leste Acho que há quatro drivers principais Que levam a qualidade de aprendiz para as escolas Primeiro, apenas 27% de crianças Tão acesso à educação de crianças ou pré-escolas Agora, por isso, as crianças, quando começam na primeira aula Já começam a falhar e repetir E também não têm uma base forte Unicef Mose e Serviços ao Muto Cogoverno A Tubele atinge o objetivo do Ministério da Educação União Celina López, Zayme dos Santos, GMN